Clash of Clans dicas, visite agora! Música E ai Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vim Falar aqui pra vocês a respeito Das novidades confirmadas Pela Supercell pra próxima atualização Ontem eu falei do que vazou E hoje se confirmou até Inclusive esse daí que é A nova fábrica de feitiços Sombrio, que você tá vendo aí do canto Foi confirmado hoje Ontem eu vazei pra vocês aqui Na informação também, no vídeo No canal Bruno Clash, hoje vamos falar De confirmações, o que já tá Confirmado pela Supercell Até agora, qual é o Sneak Peek 1 Sneak Peek 2, o que tá confirmado Teremos, cara Teremos canhão nível 14, tudo isso que eu Falar agora é CV 11 Canhão 14 Olha que top Cara, o design dele ficou muito louco O gráfico ficou top Da mesma forma que ficou O Lava Round Olha esse bichão, mano Cê é louco, truto O negócio ficou muito, muito top, mano Muito louco, rapaziada O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber também Isso daí, cara Vai ser embaçado Imagina um Lava Loon Novamente os ataques aéreos Estão voltando Isso por quê? Porque também tivemos A outra novidade Que é a respeito Do balão Nível 7 Lembra? Lá atrás Mas há um tempo atrás Eu vou colocar o link Aqui pra vocês também Que eu falei que viria Provavelmente Balão nível 7 Porque eu tinha visto No site da Supercell Que o design do balão Que tava no site, né? A imagem do que já tava no site Era totalmente diferente Da imagem do balão Que a gente conhece Do balão 6 E aí Tudo se confirmou Tudo que eu falei Realmente veio nesse balão Nível 7, cara Então Eles colocaram lá Naquela época Mas De repente Uma pegadinha Alguma coisa assim E aí na época Eu percebi Coloquei um vídeo E tá idêntico Olha essas Essas garras Esses spikes, né? Que chama Esses spikes Que na época Eu falei Olha a diferença no spike Cara Acertei na lata, rapaziada Fazem 5 meses Que eu vi isso daí Lá no site da Supercell Novo site do Clash of Clans Quando eles lançaram o site Eu falei Cara Vai vir balão 7 E essa é a imagem Do balão 7 E realmente Se confirmou É isso daí Agora imagina esse combo De lava Lava, mano Lava nível 4 Com balão nível 7 Olha que absurdo, mano Esses balões Tão do mal, moleque Tão do mal Realmente, cara Cê é louco Que doideira O negócio tá absurdo, cara Eu quero só ver Os ataques aéreos Que a galera vai fazer As combinações Cara Os lava com balões Cara Vai ser uma doideira Total, molecada Quero saber isso daí Como vai ser, hein Rapaziada E aí nós tivemos Algumas outras melhorias Também Sobre Centro de Vila 10 A redução aí Do espaço Do lançador Vai diminuir pra 6 Vai diminuir pra 6 Também Tivemos Uma novidade aí Que é pra CV9 Já Que é o A fábrica de feitiço Sombrio, mano Fábrica de feitiço Sombrio Pro nível 9 Rapaziada E cara Olha esse Feitiço Esse é o sneak peek De hoje Na verdade, né Sneak peek 2 Ele solta É um sneak peek ali, ó É o feitiço Dos esqueletos Malandro Solta um monte De esqueletos Do capiroto Que vão, ó Destruindo tudo E o mais legal Disso daí, cara É que você pode Lançar isso daí Em qualquer lugar Da vila do adversário Cara, em qualquer lugar Você pode colocar Lá no meio Você pode colocar Pra puxar As tropas Por exemplo Ela não desativa Esse feitiço Não desativa As bombas gigantes As bombas As armadilhas de mola Mas Ela faz uma coisa legal Ela Ela faz revelar A A A Tesla, né Rapaziada Então a Tesla sobe E ajuda a gente Outra novidade Que eles colocaram aí É essa possibilidade De você poder Mexer Na tropa Olha que bacana Você troca de lugar E aí conforme você vai trocando Se já passou algum tempo Você não perde aquele tempo Você vai ganhar Nessa nova tropa É muito bacana, cara Isso daí a gente vai aparecer Aprender Na prática Além das molas Que melhoraram Vai ter 4 níveis agora Soltando pro alto Por etapas Teremos também A novidade do layout, cara Mudou muito, cara Não dá pra entender Muito bem Tem muitas opções Muitas opções Mas agora sim Agora sim A Supercell fez Um editor de layout Bacana Pelo que eu vi aí, cara O negócio vai ficar louco Rapaziada Então se você Tá curtindo as novidades Já deixa aquele like Pra fortalecer Se é novo no canal Se inscreve agora mesmo É nóis Fui Fui Tchau 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 Tchau